Cabelelela Leila Quem é um pontinho laranja dentro da cozinha? Sou eu! Quem é? Quem é? Franzinha Ó, Fran Hoje é o dia de fazer o que? Que você falou que vai fazer um ratatá, né? Ratatá de tudo tem na cozinha Já tem salada pronta Na geladeira Ó, tem um pimentão aqui Vamos ver se a gente consegue usar Isso aqui eu vou fazer uma batata com alecrim e sal Aí aqui Isso aqui também é uma manteiga que sobrou do Abrati Vou usar também Aqui a gente não joga nada Fora Zero Ó, tem um franguinho aqui, a sobrecoxa Alho e cebola Eu adoro essa nossa coisa Mesmo ela estando assim, usada, né? É, porque... Qual material isso? Eu não sei, aqueles materiais Não é tipo... É diferente Isso é tipo... É ferro fundido, será? Eu não sei Alguém sabe? E o cabo dela é bonitão Sei lá, eu adoro ela Olha a cor dela Ela já tem uns dois anos, eu acho Ó Ela é clara, sim, mas ela foi pegando essa cor Meio amadeirada E é isso, gente É... Hoje é quarta-feira Sim Almoço enrolando A gente tem comido bem menos ultimamente É E a gente tem percebido que a gente não precisa de muito Não Antigamente a gente pensava em milhões, né? De... É De comidas e opções E eu tô numa fase também mais prática De tentar fazer as coisas mais práticas, entendeu? Agora aquele momentinho do... Cheirinho Manteiga, cebola e alho Se não é o melhor cheiro do mundo Não sei A Fran tá falando aqui pra mim que gosta de mim Quando eu resolvo os problemas Então, dois problemas Que sabe aquele negócio? Porque assim, telemarketing Não sei vocês Mas eu fico relutando, relutando, relutando Até ligar pra um e resolver Então eu precisava ligar pro meu cartão de crédito Porque tinha uma cobrança Que era assim Não sei por que que tava acontecendo E aí naturalmente Vai ter que mandar outro cartão Porque eles acreditam que pode ser clone E clonagem E tá direto isso na quarentena Então tomem cuidado aí É a segunda vez que aconteceu isso com você na quarentena É, tomem cuidado aí com o cartão de crédito Mas graças a Deus O banco resolve Aí eu liguei pra lá Eles vão estornar o valor E... Outra história era com a internet Que eu... Assim, a gente tá passando um perrengue pela internet A nossa internet O roteador é aquele... É duplo Que uma internet é 5G E a outra, eu não sei o que É 240 megas E a gente de vez em quando Não consegue assistir um vídeo 240 merdas 240 merdas Fez um reset físico A menina super paciente E eu acho que eu também tava muito paciente Então eu acho que eu atraí isso Então isso é importante Ligue para o telemarketing O dia que você tá calmo O dia que você tá tranquilo Porque aí você atrai um operador de telemarketing Que por sinal, pra quem não sabe Eu já fui operador de telemarketing No momento aí O que que eu ainda não fui nessa vida, né? Tá pra... Você não foi poucas coisas Poucas coisas, é Ih, começou a chover? Parece que sim Que loucura É, tem que tirar o puf lá de fora também Que cai E é isso Vamos ver se melhora a internet Porque às vezes É... Pra assistir um vídeo no YouTube demora Fica travando, sabe? E... Ficar travando é meio chato E é isso Vamos almoçar agora O mais legal é isso Como a gente reaproveita Tem suco de abacaxi pra um E suco mate pra outro Suco mate não Chá mate Chá mate Aí agora eu vou botar o gelo Que a gente fez, né? Na nossa máquina de gelo E vocês já viram que a gente guarda Tudo aqui E tem gente que pergunta Ah, mas não fica tudo grudado? Fica tudo grudado Aí você faz só uma coisinha assim, ó De leve Ó, você faz assim e já solta Ó Tá menos grudado? Tá menos grudado E... Com a mão aqui vai ser complicado Ah, consegui Ó Aí a gente pega o gelinho Taca o gelinho aqui E é isso A gente não deixa a máquina de gelo Totalmente ligada 24 horas Porque primeiro que não tem necessidade É... Mas a gente tá doido pra No momento que A gente começar a fazer Reuniões aqui em casa de novo A gente quer testar ela no evento, sabe? Ver como que é A pessoa que quer gelo Vai direto na máquina E pega com a pazinha Mas a gente ainda não teve essa oportunidade E... Olha que bonito que fica Foca pra mostrar esse gelo bonito aqui Ó, ficou o gelinho aqui Enfim, uma bobeira Mas a máquina de gelo A gente tá apaixonado E é muito legal Quando a gente gosta de um produto Que a gente escolheu A gente tá apaixonado pela cafeteira Apaixonado pela máquina de gelo E a gente também é assim Produto que a gente não é apaixonado em casa Nada de ficar em casa Ou vende Ou doa Ou faz o que você quiser aí Mas... É chato, né? Você ter um produto Que você tem na sua casa Que você não usa Que você não gosta E tá ali Fazendo o que? Atrapalhando a energia do planeta Então... É isso A gente ainda não comprou o filtro Mas eu acho que a gente vai resolver isso essa semana Mas isso é uma história pro outro lado Porque a Fran fica louca Com o negócio de filtro Essa semana foi De marcação em até novembro de 2021 Mas só a Anitta que pode viajar Vai já Só a Anitta que pode ir pra Croácia Ela tá com vacina? Não sei Só ela Falaram, inclusive, que a Rússia Acho que esse mês lança vacina, né? Agosto Ah, que Deus a Deus Tomara Gente, essa Fran não é mole Olha só Preparou batatas rústicas Pimentão rústicos Alinhos fritos Nem viu Alinhos fritos ali em cima do pimentão Eu vi E frangos rústicos Torrados Mas você gosta dele torrado? Eu gosto, ó Hum, que delicinha Hum, mon amour Gente, não sei o que aconteceu com o Paulo hoje Porque a gente tem meio que sempre lugar aqui em casa, né? E eu acho que depois que ele caiu da cadeira Ele não quer mais sentar nesse lado aqui Tudo bem que não é a mesma cadeira Ele me botou meu prato aqui Não entendi Ó Vou comer Frango Um resto de berinjela Que em breve teremos vídeo no canal Se já tiver Estará aqui nos cards Batata E esse pimentão aqui O Paulo já tá com uma farofa ali O tcha-tcha-tcha E temos uma salada Grega Tipo Uma salada É Fresh Assim Bem fresh Com aipo, maçã Várias coisas E um iogurte Que eu fiz aquele molhinho Que vocês já sabem Que também tem aqui nos cards É só clicar aqui em cima Ou depois do vídeo Tá bom? Isso limpa direito, tá? Sua Gente Eu gosto desse Porque ele faz Tipo uns É É muito fácil, né? É pro dia a dia Assim, é muito bom Como a gente tá Um tempinho sem fazer Um faxinão A gente tá mantendo A casa muito com esse mop Aqui, gente Que é muito bom Mais esse do que o outro É E aí passa uma vassoura E depois Tipo varre com isso Porque isso aqui, ó Pra quem não viu, ó Você faz assim, ó Ele espirra E aí a gente vai Tipo varrendo assim, ó Eu vou varrendo Diga onde você vai Eu vou varrendo Diga E ele vai fazendo isso, ó Juntando a poeira Nesses Nesses negócios Viapos Nem levo bola pra minha dança Você tá dançando? Diga onde você vai Que eu vou varrendo Diga onde você vai Que eu vou varrendo Vai, você que sabe dançar A gente tem que fazer A dança da gangorra Não Não, a gente vai fazer Isso é muito ridículo O povo quer Você já tão amara Você de Joelma Eu vou jogar um tacacá Eu nem sabia Que a Fran sabia Cantar Joelma Agora eu tô Gente, agora eu tô presa Porque olha só Eu tô aqui na porta E tá tudo úmido Meu Deus Eu vou ter que ficar aqui Então tá Esse é o momento Pós-almoço Matilda trabalhando Tudo certinho A pia tá limpa Almoço, jantar E almoço de amanhã Também tudo pronto E é isso Desinfectei Tá até meio molhado Alguém anda comprando, né? Os carrinhos não ficam só Cheios e depois fecha, né? Parece Ela tá aprontando Ela tá aprontando O que será? O que será, Brasil? Isso aqui é Enjoei Além de ter a loja no Enjoei A pessoa compra E não Enjoei, né? Isso é óbvio E tá combinando Vamos ver Ó Mandou o produto errado Gente do céu A Fran não comprou isso Fran, e aí? Ai, não Não, e provavelmente Mandou o seu Pra casa de outra pessoa Claro Ai, gente E agora? Que tristeza Não tem nada a ver Se ainda fosse bonito Essa cor aqui, ó É chique até, ó Dá mix Abre aí pra gente ver Não, não vou abrir não Já vou mandar de volta Já não quero Gente, foi isso Gente, foi isso então, ó Alarme falso Ai, eu tô com ódio Não, imagina se fosse uma surpresa, né? Não foi, no caso Mas se eu tivesse comprado pra Fran A saia que ela queria E assim, vocês viram a carinha Abriu, gente Hã? Não era aquilo Consegui contato com a pessoa E aí ela me informou Que tipo, a pessoa que trabalha com ela Deve ter trocado todas as caixas E aí deve ter ido por escala Sem problema É isso que a gente tem muito cuidado A Fran que embala tudo Todo mundo que compra Na nossa lojinha do Enjoei A gente tem muito cuidado Assim, tipo Tem vezes que, sei lá Tem oito vendas seguidas E aí a Fran faz tudo bonitinho Porque é chato, né? A experiência A pessoa Ah, comprei uma bola Abre, é um prato Imagina Ah, não Um rolê também Carinha Ficou triste Devolver Aí você tem que ir no correio Não, e a chance às vezes De você conseguir de novo Vai que a pessoa gostou Do que recebeu Porque a pessoa pagou Muito mais barato Se foi pra pessoa Que comprou o casaco Ela se deu super bem Ela se deu super bem Ou talvez não seja o estilo dela, né? Porque pode ser Que não seja o estilo da pessoa Porque esse casaco Não é meu estilo também, não É Esse casaco não tem nada a ver com você Provavelmente foi uma pessoa Ah, não sei Enfim Ah, enfim E aí você compra pela experiência Aí vamos ver Vamos solicitar Ainda não tá no sistema Pra solicitar a devolução Estou chateada Não vai ter roda-roda hoje Pô Não era pra ser Ai Ai, fazer o que? Fazer o que? A vida Vou comer um doce Mentira, eu não vou não O casaco é metade da saia Metade do valor, né? Da saia Ai, gente A gente nem abriu A gente nem abriu A gente olhou na internet Os itens desse vendedor Que ele tinha vendido Aí a gente viu a foto Foi tipo dois itens Antes da saia É A pessoa já deve ter recebido a saia, né? É, eu liguei pra pessoa A pessoa falou que foi o funcionário dela Que deve ter embalado errado Mas que tava numa reunião Uma pessoa muito chique Falou assim Estou numa call Não posso falar agora com você Mas solicita a devolução Que você vai receber seu dinheiro É isso Atualizou Hoje o vlog tá bem vida real, hein? Tão gostando? Já dá um like aí nesse momento Um like pra animar o sorriso da Fran Like pra Fran Tô triste Ela hoje nem quer rodar, pô Olha o que acabou de chegar Olha o que acabou de chegar Ih, eu tenho um eco agora Ih, eu tenho um eco agora Chegou Hortifruti Lapa Darize Chegou O Hortifruti que entrega na sua casa Assim não dá, né? Como que eu vou repetir, doido? Gente, chegou nossas comprinhas Que quem segue a gente já sabe Ovo caipira Banana Essa é banana da terra Banana da terra Que eu quero fazer chips de banana E banana prata pra gente comer Manga, tomatinho, coco Aí tem alface Tem morango Tem água de coco Aboba Tem coco seco Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Vocês sabiam que tem um jeito mágico De abrir o coco seco? Sim, tem um desses que dá pra abrir Um desses aqui é mole E aí você enfia a faca aqui, né? Como é que você fez? E aí sai o negócio É muito legal E depois você botou no fogo E abre E aça e abre, uma delícia Outra coisa Eu não aguento isso, ó Laranja Eu peço duas e ele manda cinco Meu pai eterno Hortifruti Lapa Darize Quem for de Niterói Peça a eles A tabela de preços E eles entregam na porta Da sua caceta Acabamos de lanchar Mas como a gente ficou batendo muito papo Conta aquela história que você falou um dia de manhã pra mim Qual? Da gente Do nosso tempo Junto de trabalho E na quarentena A Ana tava falando assim O senhor parou pra perceber Que a gente sempre tem assunto Sim Ah não, foi isso mesmo Um dia eu falei E eu tava pensando assim Que é engraçado, né? Que a gente tenta A gente sempre diferencia os momentos Que a gente tá conversando A gente não fica 24 horas conversando, né? E quando o Paulo tá trabalhando Eu sei que ele tem os momentos dele Que ele gosta de ficar em silêncio E ele sabe também que tem umas coisas que eu tô fazendo Que eu não gosto de ficar conversando E não dá pra conversar Tem coisas Você não consegue ler um texto E conversar com alguém Isso é impossível Humanamente impossível E um dia eu parei e falei assim Engraçado, né? A gente passa 24 horas juntos 7 dias na semana juntos Aí chega sexta-feira à noite A gente toma um vinho E tem pago pra conversar De onde vem esse papo, gente? Não, e é muito louco Porque a gente divide muito o assunto É Então tipo agora A gente divide assunto de trabalho Assunto de família Aí assunto de sonho Sonho, exatamente Aí de viagens De ideias De coisas Aí decoração Aí a gente olha pra casa Aí decide se vai comprar alguma arte Se não vai Aí a Fran fala de alguma coisa Se quer comprar Aí eu falo É que legal Não sei o que Enfim, é muito doido No momento a gente tem uns assuntos, né? Mas geralmente Quando a gente tá no final de semana A gente tem uns assuntos mais Tipo fun Sonho Viagem E tudo tá pausado, né? Os sonhos foram pausados Outra coisa que a gente percebeu É que Essa garrafa a gente comprou Tem uns dois meses de gin E você vê A gente só consumiu Essa biqueira aqui Então a gente é equilibrado A gente é um casal equilibrado Porque Sim Tem gente Que já teria feito vários drinks Com esse gin Ter tomado E a gente A gente tá de boa No caso a gente tá Você tá querendo passar uma perna Nos seguidores, né? Que a gente tá tomando vinho, querido É, mas a gente podia tomar vinho e isso Não, aí a gente ia ser internado Meu Deus Então é isso, gente Acabamos de lanchar Uvinha, banana Eu comi Eu comi Banana não, maçã Abacaxi Duas modelas E Paulo comeu o quê? Rochester Me patrocina Beijos Pronto Lavei todos os legumes As verduras As frutas Tudo E vou te falar uma coisa Vou falar uma coisa pra vocês Eu acho que isso facilita muito Porque tudo fica limpinho Já na geladeira Para pra pensar, né? É mais higiênico, né? De certa forma E também é muito mais prático Aí eu quero comer uma salada Tipo, às vezes você tem preguiça Ai, tem que lavar alface Não sei o quê Ah, alface já tá lavado Tomadinho tá lavado Pepino já tá lavado Tudo pronto É só cortar Juntar tudo e pronto Às vezes você quer fazer uma salada Super prática Super rápida Só com as folhas E já tá tudo lavadinho Só pegar no Ziploc Então É uma coisa chata Mas eu acho que acaba Sendo mais higiênico A gente acaba levando as coisas Para os nossos armários E geladeiras Com mais De uma forma mais limpa, né? Mais higiênica Então é isso Então eu parei de reclamar Desse negócio que é chato de lavar Porque de qualquer forma A gente vai ter que lavar uma hora Então lava agora E depois não precisa mais lavar É isso Eu ainda não tinha mostrado O meu look pra vocês E hoje estou com um macacão Nesse tom bem terracota E coloquei uma sandália Verde musgo Assim bem fechada Mas agora me deu um frio Eu joguei esse casaco Aqui que vocês sabem Que é o famoso casaco Que o Paulo quer roubar de mim E eu achei que ficou bom O que você achou Rapaz das lives? Estou me divertindo com a live da Marcinha Achei que ficou ótimo O meu look E hoje eu ia me maquiar Mas eu esqueci Quando eu vi Eu continuo com as olheiras Mas tá bom Assim também Às vezes acontece E agora eu vou fazer uma pausa Para jantar Que depois eu quero postar uns stories Então se você não acompanha a gente Lá no Instagram Corre lá É arroba Capitão Zeferino Tá bom? Gente, eu tô jantando aqui A mesma coisa do almoço, tá? O prato do Paulo tá mais bonito Que o meu Que o meu já tá cheio de Cabei já, quase Cabelelela Leila Ele se esmou em falar isso, gente Quando eu era criança Com Na primeira série A primeira profissão que eu queria Você não falava cabeleireira? Eu falava cabeleireira Eu queria ser cabeleireira Então você podia ter criado esse nome, né? Poderia Cabelelela Leila Cabelelela Flan Então é isso Vamos jantar Bom dia Olha isso Bom dia Bom dia Gente, continuando o vlog Porque ontem a gente esqueceu De terminar E aí tá chovendo Chovendo muito Chovendo muito A pessoa que acorda assim Atacada Gente, sabe O melhor de tudo É que esse colete É do Paulo E aí no início desse ano No início da pandemia Quando a gente fez uma limpa no armário Assim fica melhor Antes da pandemia Quando a gente fez uma limpa no armário Ele falou Ah, eu não quero isso Eu sempre achei que essa peça aqui Era uma peça Pra ele, né? Eu sempre olhava pra ele E falava assim Não, mas essa peça é legal Pra você fazer um look Meio gringo E tal Aí ele falou Não, mas eu não quero Não uso Eu falei Então tá bom Eu quero Porque eu vou fazer um look gringa E aí é isso Eu não sei se vocês estão acompanhando As tendências Mas esse tipo de coletinho Do vovô, né? Que as pessoas chamam Tá muito em alta E várias mulheres usando Então de repente Não sei Daria pra eu fazer uma coisa assim Botar uns colares aqui Uns maxi colares E aí, Fran? Acabou de tomar banho Enfim Vamos tomar café da manhã Isso Ah, nem perguntei Vocês gostaram? Dá um like Pra quem gostou do look da Fran Comenta aí Eu achei muito maneiro Ficou legal, né? Achei que foi legal? Até sem solto Confortável É, tudo em casa, né? Eu acho que é um look Que combina com esse clima mesmo De ficar em casa Ou de fazer coisas confortáveis Ó, moranguinho, uva Vamos tomar iogurte Com granola O seu é com pêssego É o meu com pêssego O seu morango Claro, eu compro o seu morango Pra você Conheço você, querido Ai, ai E falando em look Ó, o meu look não tem nada a ver com a Fran Parece que eu tô indo pra praia De camiseta Boné pra trás Pra dar uma segurada no cabelo Eu fico revezando Boné de maluqueiro É, boné de maluqueiro Que a Fran falou Eu fico revezando Em prender o cabelo Em botar algum chapéu Porque não cortei o cabelo Quanto corpo? Quanto corpo combina comigo? Isso, posso fazer um Não, esse a gente guardou tudo De inverno no armário Ah, mas tá fácil de pegar É, a Fran tem essa mania De pegar tudo de inverno É, ziplocar Naquele negócio de vácuo E guardar em cima do armário E é isso, ó Blusa de costela de adão Bermuda com abacaxi Chinelo E boné pra trás É isso, ó Vocês estão vendo, né? Quem é a pessoa que sente frio E quem é a pessoa que sente calor Hora do almoço E hoje eu fiz em 30 minutos Super rapidinho Essa couve refogada aqui E essa abóbora que eu já comprei Dessa forma picadinha Então super facilitou Só cortei meia cebola Um pouquinho de alho E fiz os dois aqui Super rápido E agora a gente vai almoçar E pra completar Temos uma salada também Que eu fiz aqui Bem simples E o frango E a batata De outro dia Que vocês acompanharam No vlog de outro dia Não Vocês não acompanharam Mas eu fiz um franguinho Na frigideira E uma batata Não, nesse vlog de hoje Nesse vlog a gente mostra E é, eu tô maluca, gente Tô louca, 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 louca Louca, louca, louca Não Tá doido Não, tá bom Eu gostei Bom, seu cabelo sempre tá bom Você sempre tá bonito Falta uma dancinha, verdade Uh, vamos almoçar E depois você vai rodar Rodar Porque o povo quer você rodar Eu não rodei nesse vlog de ontem Até agora eu não rodei ainda Quem sabe Você tem que rodar Você tem que rodar pro like Isso Claro que esse é o momento do like Tá Você rodando igual Robinho Vou fazer isso Olha que lindo esse prato, gente O prato agora pronto A gente vai almoçar aqui Na bancada da cozinha Porque, ó Pra vocês terem uma ideia Se o centro da mesa tá aqui Imagina como é que tá a mesa, né Então, é isso Gente, ontem à noite Acabou que eu peguei Tio um aqueles papelões Tipo que vem embrulhado o produto E aí eu guardei Aí resolvi fazer uma trança E eu até gravei Enquanto eu tô falando aqui Eu vou colocar as imagens Aí eu cortei umas tiras Aí prendi aqui nessa Na porta Pra... Porque a franta Vá no telefone na hora E aí comecei a trançar A trançar A trançar Depois fui só fazendo Tipo um caracolzinho Coloquei cola quente E simplesmente se formou isso aqui Essa técnica aqui Eu achei muito legal Porque assim Se tivesse mais Eu poderia ir subindo pela lateral E virar um cesto Eu poderia fazer um vaso Um cachepô Ou mesmo Sei lá Um descanso de panela Enfim Achei interessante O material Às vezes que chega aí Às vezes na sua casa Por algum motivo E você quer se distrair Faz aí uma bolagem Dá pra... Sei lá Bota na parede Enfim Eu fiz por fazer mesmo Ainda não tem muita utilidade não Mas às vezes Até por uma foto Sabe Eu vejo que Às vezes na composição Aquelas fotos de cima Você pode utilizar Com algum objeto Em cima Achei muito legal Ó Ele tá todo poluído Você pode colocar um negócio aqui Assim Ó Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Ó que bonitinho Ó O raposinha Em cima disso É porque aqui Tá tudo muito poluído Porque Ó Você pode fazer um composê Um negocinho assim Ela já tá criando uma coisa Um negocinho assim Um negocinho assim Assim não ficou bom não Ó E fica com essa textura Eu achei muito legal Achei diferentão Assim Tem gente que passa Verniz E aí fica Com mais cara De palha Que assim Ainda tá com a textura Do papelão Mas olhando bem longe Não parece Outra coisa Eu achei Esse abacaxi Que eu fiz papel machê No armário E ele tava Acreditem ou não Com aquela tinta spray De rose gold E tava meio estranho E aí eu falei Não Vamos voltar A cor natural amigo E aí eu pintei ele De amarelo Com verde E por enquanto Tá aqui Mas enfim Às vezes as coisas Ficam aqui Aqui tá quase Com a galeria A caixa de fósforo Vocês viram Eu acho Eu não sei se eu já tinha mostrado Aqui Teve um dia que eu tava De bobeira Peguei a caixa de fósforo Normal E pintei Fiz esse desenho Aqui ó Várias coisas Que eu fiz na quarentena E aí depois eu guardo tudo Aí eu guardo tudo Numa caixa E escondo tudo Tá aqui por enquanto Não Não é pra esconder não É pra gente achar lugar Isso aí Isso aí agora ó Franguardo assim Já tudo lavado Acabamos de almoçar Esse arranjo Da mesa principal Tá aqui Porque a mesa Tá ocupada Que eu tô fazendo Uma produção de conteúdo É Pra uma marca Como é uma marca internacional E eu não pedi autorização Pra eles Pra compartilhar A produção de conteúdo Por isso que eu não mostro Mas ó Olhando aqui Bem longe Tá ali Aquela baguncinha aqui ó E aí a gente monta E faz E tudo mais E hoje vai ser isso Que a gente vai fazer à tarde né É Gente hoje tá aquele dia Pra você pegar Se enfiar embaixo Fazer um chimarrão E uma pipoca Fazer um chimarrão E uma pipoca E assistir um filme à tarde Se a gente terminar nosso job A gente podia fazer isso Uma pipoquinha E você fica me abraçando Gente Peçam pra ela me abraçar Ela nunca me abraça Paulo dormia assim ó comigo Ele deixa eu deitar No bracinho dele Outra coisa Outra coisa gente Comenta aqui pra ela Lavar o pijama dela Porque o pijama dela Tá com cheiro de barata Não Amor Ela guardou o pijama De frio O pijama tá sem usar Um tempo pão sem usar Tá com cheiro de barata Ontem Por isso que você tá dormindo Longe de mim Ontem eu tinha que ter filmado Eu peguei e falei Fica paradinha Ela ficou com o pijama Juro Gente Tem muita coisa offline Que vocês perdem Aí simplesmente Ela ficou paradinha assim Mostra Fran Como você ficou Eu falei Fica paradinha Eu peguei o spray Não foi ontem Foi anteontem Eu peguei o perfume E borrifei no corpo todo Eu falei Vira minha linda E aí foi melhor pra dormir Sabe aquele cheiro Eu tenho pavor Mas ontem você não durmei abraçado Ah pô Eu tenho pavor Um cheiro que eu tenho pavor Não Cheiro de guardado Gente Sério Não é guardado Às vezes você compra roupa nova Na loja E a roupa tá com aquele cheiro Não sei se é do tecido É de guardado Acho que é de barata Que bota ali o negócio Você chama de cheiro de barata É cheiro de papelão também Vocês chamam de qual cheiro? Vocês entendem quando eu falo cheiro de barata? Aquele cheiro Ah é muito ruim aquele cheiro E às vezes tem gente que tá com roupa com aquele cheiro E a pessoa não percebe que ela tá E você fica sentindo Às vezes você encontra na rua Niterói é assim Hoje tá chuva e tá E tá meio friozinho É porque tá com pandemia Não sei como que tá a rua Eu vou esquentar o café Mas o que acontece A galera em Niterói Se fosse numa época normal Choveu e esfriou Aqueles casacos Eu já vi E a Fran já viu também Casaco de neve Neve em Niterói Né Fran? Casaco de pele Todo mundo tira do guarda roupa E vai pra rua E aí é aquele cheiro misturado E cheiro de brechó Museu, barata Com tudo junto E coisa mal lavada Mas a gente tava com cheiro de barata Isso Então vamos lavar ele? A gente tem a Matilda A Matilda quer lavar ele Eu não pude lavar ontem Porque eu tava fazendo o processo De lavagem de roupa branca Ó, então nesse momento É o momento que vocês vão comentar aqui Pra eu saber quem chegou até o final Lava o pijama, Fran É essa frase Pra ver se ela Porque ela que adora responder Os comentários Ela vai ver e vai falar Lava o pijama, Fran Não, escreve aí Lava o pijama, Fran Ó, acabei de pegar O abacaxi de papel manchê E amarrar aqui no cesto Fran achou fofo Achou que tá incrível Falei, Fran, o que você achou? Aí a Fran falou Gostei, deixa aí A Fran é doidinha assim Eu adoro essa frase E aí, ó O contraste que ficou Com a orquídea rosa ali Vocês ajustaram também? Acho que deve deixar aqui Ou nada a ver, Paulo Tira isso daí Desamarra Enfim, também não sei Vocês falando Também não sei se eu vou Na onda de vocês não Tô brincando Mas eu achei interessante, pô Tento, lanche A gente hoje tá péssimo vloggers Mas o dia tá bem doido Assim, como eu falei de manhã Não sei se é porque Tem coisa de chuva E aí o dia tá meio esquisito Mas enfim A gente tá mostrando coisas Que valem a pena Tipo, comida Tipo, lanche da tarde Lanche da tarde, ó Nosso lanche Lanche da tarde Creme crack, café E o meu é abacaxi com canela Gente, é isso Vamos lanchar Hoje também, assim É tudo muito louco Mas vocês estão com uma vantagem aí Porque simplesmente, ó Esse vlog tá sendo gravado hoje Quinta-feira E vocês vão assistir hoje Então é isso, ó Quero muitos comentários Sobre o meu look Quero vários comentários de tudo Tem um monte de coisa aí pra comentar Isso Né? Outras coisas que aconteceram ontem Que eu já nem lembro mais Fran de Dimocó Ó De Dimocó, você é louco? Que agora eu achei um pouco parecido Com a roupa do Dimocó Não, nada a ver É louco Então é isso, gente Se inscreve no canal Um beijo Ah, nossa família tá crescendo E outra coisa Quem quiser apoiar Tem gente, às vezes, pedindo Nosso endereço Pra mandar presente E tudo Gente, tem um botão aqui Seja membro Sim Então se você puder A gente criou outras opções de valores Então tem quatro opções de valores Pra você apoiar a gente E continuar assistindo o vídeo E continuar motivando a gente Assistindo tudo Então quem puder Quem não for sentir falta No orçamento Não vai também pirar Querer ser membro Não tendo dinheiro pra pagar Tá bom? Tem um botão aqui Seja membro Tem no link também Da descrição Tá? Um beijo Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma